Já chega quente e agora a gente vê o momento em que o ex-lateral direito da seleção brasileira, o jogador Daniel Alves, deixa a prisão na Espanha, acaba de ser colocado em liberdade provisória lá na Espanha. Ele vai poder permanecer em liberdade esperando a libertação dos recursos. Está aí a imagem de agora a pouco, no momento em que ele deixa a prisão e uma série de pessoas ali com cartazes ali protestando o movimento da câmera no momento em que ele entra neste carro, um carro branco ali, para deixar a unidade prisional em que ele estava em Barcelona. Foi hoje, segunda-feira, que Daniel Alves fez o pagamento de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e meio de reais em conversão aqui rápida, para poder deixar a prisão. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de cadeia em fevereiro, naquele caso de estupro. Ele foi acusado e condenado pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. A defesa do ex-jogador brasileiro, a gente viu a advogada o acompanhando, ainda tenta reverter a própria condenação, ainda quer que ele seja absolvido, mas ele conseguiu ali, neste momento, um pedido de liberdade provisória ser atendido, pedido de pagamento de fiança, para conseguir deixar a prisão e responder a liberdade. Primeiro, tentar esses recursos para ver se consegue reverter a condenação, mas neste momento, ele vai poder ficar em liberdade. A gente vê o momento do carro. Ele tem uma... Ele quer, né, que há um recurso, inclusive, de acusação para que ele seja condenado há mais tempo, há 12 anos de prisão. Mas, a gente lembra, a condenação dele foi de 4 anos e meio de prisão neste momento. A gente vê aí as imagens direto de Barcelona, já agora por volta de 6h30 da tarde ali, se não estou enganado ali, ou 5h30 da tarde, fim da tarde, lá em Barcelona. E a gente vê esses cartazes ali de pessoas que foram protestar contra a liberdade provisória de Daniel Alves. Quem vai entrar conosco ao vivo agora é Priscila Yasbeck, para trazer mais informações da saída, da libertação de Daniel Alves. Priscila, boa tarde. Bem-vindo ao Brasil Meio Dia. Oi, Yuri. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Desde manhã, então, a gente já tinha essa expectativa de que Daniel Alves seria libertado nessa segunda-feira, depois de pagar fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e 400 mil reais. Então, ele deixa a prisão de Briandes II, onde ele ficou por 14 meses ou 430 noites. E ele sai por causa dessa medida de liberdade provisória. A expectativa também é que nos próximos meses sejam deliberados os recursos que foram apresentados por ambas as partes, tanto pela defesa de Daniel Alves, que pede a absolvição completa do jogador, quanto pela defesa da vítima, que pede a pena máxima de 12 anos. Então, lembrando, Daniel Alves foi condenado a uma prisão de 4 anos e meio por causa da acusação de estupro de uma jovem de 23 anos numa boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Por maioria dos votos, na quarta-feira passada, a 21ª sessão do Tribunal de Justiça de Barcelona permitiu que Daniel Alves respondesse ao processo e aos recursos que foram apresentados em liberdade provisória mediante algumas condições. A primeira delas, o pagamento dessa fiança de 1 milhão de euros, de 5 milhões e 400 mil reais. Ele também teve que entregar os passaportes, tanto brasileiro quanto espanhol, como garantia de que ele não vai deixar o país, de que ele não vai fugir. E ele também vai ter que se apresentar ao tribunal que julgou o caso uma vez por semana. E a informação que chega também é que ele vai se apresentar a esse tribunal todas as sextas-feiras. Além disso, ele também tem que manter uma distância de 1 quilômetro da vítima. O caso ainda pode passar por mais duas instâncias e pode chegar, inclusive, à Suprema Corte da Espanha, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal. Durante as investigações, ele teve quatro pedidos de liberdade provisória negados. Então, esse foi o quinto pedido de liberdade provisória que agora foi aceito. Dois dos três juízes que julgaram o caso concluíram que o risco de fuga de Daniel Alves da Espanha já não era tão alto depois que ele foi condenado por uma pena de 4 anos e meio, que é bem menor do que a pena máxima prevista para esse tipo de crime na Espanha, que é de 12 anos e aí a expectativa, como eu disse, é que os juízes, então, deliberem sobre esses recursos que foram apresentados nos próximos meses. Daniel Alves pede a absolução. Os advogados que defendem a vítima pedem a pena máxima de 12 anos. Também, Yuri, tem algumas informações sobre como foi feito o pagamento dessa fiança. Então, os jornais espanhóis relatam que Daniel Alves tentou, de várias formas, juntar esse valor de um milhão de euros para fazer esse pagamento da fiança, que, inclusive, alguns jornais inicialmente falaram que o pai do Neymar, Neymar da Silva Santos, iria pagar essa fiança, inclusive o jornal La Vanguardia, que é um jornal que acompanha de perto o julgamento de Daniel Alves, mas o pai de Neymar negou essa informação. Posteriormente, também, os jornais espanhóis falaram que, então, o jogador recorreu a empréstimos bancários e um banco teria concedido esse empréstimo para o pagamento da fiança de um milhão de euros, mas esse banco não quis revelar o seu nome também. Os advogados de Daniel Alves não revelaram o nome do banco por causa de um temor sobre a sua reputação. Também outros bancos se negaram a fazer esse empréstimo, então, que garantiu a soltura de Daniel Alves, que agora vai responder em liberdade a esses recursos, então, que foram apresentados. Volto com você, Yuri. Priscilia Asbeck trouxe as informações direto da Europa, ali, com a libertação, e Maurício Noriega já está no estúdio comigo para a gente repercutir, enfim, com alguns dias ali depois do que foi permitido que Daniel Alves pudesse pagar a sua fiança, mas ele consegue agora sair. Deixa eu me corrigir, esses cartazes ali são de um outro caso, um outro crime ocorrido na Espanha, em Barcelona. Não tem nada a ver com o caso envolvendo o Daniel Alves, mas ele deixa, neste momento, assim, de cabeça erguida, pegando o seu carro e podendo responder em liberdade. Maurício Noriega. Boa tarde, Yuri. A questão é a seguinte, a gente tem que colocar as coisas da forma correta. Ele está respondendo em liberdade, vai aguardar em liberdade a sequência do processo na Justiça da Espanha, que pode passar, como a Priscila disse, por mais duas instâncias. O Tribunal Superior de Justiça da Cataluña e o que é o Supremo Tribunal na versão espanhola, o que seria o nosso Supremo Tribunal Federal. Não há, ele não foi inocentado de nada, ele apenas ganhou um direito, através de um pagamento de fiança, de aguardar a sequência do processo em liberdade. E, Yuri, a gente fala muito da justiça no Brasil, que tem muitos defeitos. Claro, reclamamos com razão das leis que consideramos fracas, frouxas em algumas situações. Mas é preciso ressaltar que a Justiça do Brasil, no caso de estupro, ela não permite pagamento de fiança. Nossas leis, nesse aspecto, são muito mais duras do que as leis da Espanha. No caso de crime hediondo, como é o estupro, não tem pagamento de fiança, como aconteceu com o Daniel Alves agora. E estaremos, como sempre, acompanhando a sequência desse processo, porque, além dos recursos da defesa, a promotoria pública da Espanha também recorre, inclusive, do direito de ele responder em liberdade à sequência do processo. Exato. A gente, bem pontuado essa diferença, para a gente entender. Também, cada país tem o seu processo jurídico e cada país tem a forma de lidar com os direitos e garantias individuais, mesmo daquelas pessoas que cometam crimes. Maurício Noriega, obrigado. A gente ainda volta a se falar aqui. Maurício Noriega.